Certa feita, Jesus estava a chegar em uma das cidadelas e uma mulher que sangrava, sangrava, colocada como impura, sabe que o Mestre está na cidade e então, diante da grande multidão, busca se aproximar ao máximo do Mestre Jesus e o máximo do seu esforço foi tocar rapidamente em suas vestes e o Mestre Jesus disse, quem me tocaste? Então a multidão parou, Mestre, várias pessoas tocaram? Não, alguém me tocou com fé, és você mulher? E então, um pouco envergonhada, sem saber em qual lançamento de olhar diante do Mestre realizava, a mulher disse, sim, Mestre, eu toquei as tuas vestes. E imediatamente, o que era, hemorragia, cessou. E então Jesus disse, mulher, a tua fé te salvou. E então esta mulher diz, Mestre, tu me salvastes. E então Jesus, de forma firme e humilde, repetiu, Mulher, a tua fé, a tua fé, a tua fé, a tua fé. Então, caríssimos, a fé de cada um, seja a lamparina acesa, diante de toda e qualquer travessia do corpo, do espírito, independentemente do plano em que vocês estejam. Enxerguem diante de vocês um grande oceano. Enxerguem neste momento um grande oceano. E que diante deste grande oceano, vocês decidem qual utensílio vocês recebem um bálsamo. Se com uma colher pequenina, com uma colher maior, com um copo, com um balde, com um barril, qual o tamanho da sua fé? Para recepcionar os bálsamos que estão à disposição de você. Estão à sua disposição. Os bálsamos são como um oceano. E a sua fé, do tamanho do recipiente que você busca o bálsamo. Perceba, caríssimos, qual o recipiente e o utensílio que você tem buscado? Os bálsamos da espiritualidade. Sem barganhas. Sem comercialização. Sem interesses. Outros que não sejam o bem maior. Diante da fluidez e da leveza. O bálsamo é o oceano. E a sua fé é o seu recipiente. Se o seu recipiente de hoje é um copo, reconheça que é um copo. E que você pode ser ainda melhor e aumentar o seu recipiente amanhã, sendo uma pessoa ainda melhor, consciente dos seus desafios, colocados como defeitos, como impurezas. Mas, a partir do momento que você reconhece, caríssimo, caríssima, que você pode mais, não vangloreie atos de imposturas, atos de levianidade. não faça festa por isso. O amor transforma. E o amor, ele nasce do tamanho de um grão de mostarda. Pequeninho. Quem decide o tamanho de qual amor irá desenvolver é o seu portador. Jesus entrega o grão de mostarda para cada pessoa. Toma o seu grão de mostarda, estenda a sua mão. Toma o seu grão de mostarda, toma o grão de mostarda, toma o grão de mostarda. O portador é quem decide qual o tamanho de um grão de mostarda irá ficar. Sabe a parábola dos talentos? Similar, não é? Similar à parábola dos talentos. Similar também, caríssimos, para a parábola do devedor, daquele que recebe o perdão da dívida, mas é incapaz de perdoar os seus devedores. Diante de Deus, recebe a misericórdia, mas é incapaz de repassar a misericórdia para os seus. Caríssimos, observem o oceano e observem o recipiente que está a beber e a se beneficiar diante da sua fé. A fé é um campo energético que se constrói todos os dias, todos os dias, em tudo o que cada um faz, exercitando o estado de prece. A fé é como se fosse uma construção de uma casa. Precisa de uma base. Precisa de uma base, caríssimos, para apoiar as suas convicções. Na base estão as suas experiências. Estão as experiências diante das buscas por Deus, as buscas pelo melhor, as buscas pela espiritualidade. Estão todos os desafios e experiências felizes e não tão felizes diante de aprendizados um pouco mais calorosos, desafiadores. Esta é a base. E a partir destas experiências, inicia a construção das paredes, tijolo por tijolo. Cada tijolo, edificando os desafios, as cicatrizes, resplandecendo, que cada um não está mais por quem quer que seja, mas sim por si, diante da relação direta para com Deus, para com a relação do coletivo. O coletivo. Quantas e quantas pessoas cruzarem o seu caminho, o seu destino, mais tijolos serão erguidos. Aquela pessoa em que você lança um olhar, lança uma palavra, lança um alfago, distribui a sua verdade. Deixa pedaço de você na pessoa e um pedaço na pessoa, da pessoa em você. Quantos pedaços você já carrega dentro de você? representam os tijolos da sua parede. Lembre neste momento tantas e tantas pessoas que passaram já pelo seu destino. Cruzaram nesta encarnação diante de desafios que te fizeram chorar, que te fizeram sorrir. cada um deixou parte de si em você. Cada um representa uns tijolos. Você, neste momento, diante das suas experiências, diante das pessoas que cruzaram o seu destino, ainda precisa do teto, ainda precisa do telhado. O telhado, ele começa a ser construído diante do estalho de prece e interlocução direta para com Deus, diante do falar e agir em proporções similares. O telhado fica fragilizado para aquele ou para aquela que diz e não faz. Que diz e escorrega pelos dedos no momento de fazer. se coloca à disposição e ao mesmo tempo não se coloca. Dar e retira com a outra mão telhados frágeis, telhados frágeis. Para a construção dos telhados fortalecidos, é preciso que você simplesmente ande, esteja na sua jornada, fazendo o seu melhor, respeitando o seu corpo, pois é o veículo importantíssimo para com seu espírito. Este é o seu telhado, o elo fraternal entre corpo e espírito. Quem não respeita o corpo e os seus limites estará prejudicando de imediato o espírito, pois fica assim o veículo. e dentro desta proporção precisa ter um equilíbrio, nem somente para o espírito, nem somente para o corpo, a caminhada paralela, lado a lado, corpo e espírito, razão e emoção, espiritual e matéria, para seguirem juntos, este é o telhado. depois de construir a base, as paredes, o telhado, o momento de mobiliar, a cama, utensílios que repousarão dentro da sua casa. Estas são as lições que ficarão contigo e que serão levadas independentemente do corpo, independentemente da casa. O que é que você carrega caríssimo e caríssima hoje dentro da sua casa? Em qual fase está a construção da sua casa? É uma primeira pergunta. Em qual fase está a sua casa? Você está na base, já está nas paredes, está terminando o telhado, já está no mobiliário? Se estiver já no mobiliário, perceba o que é que você colocou dentro da sua casa que definitivamente você leva a de eterno. Para onde quer que você vá? Em espírito. Perceba-se o que está dentro da sua casa é realmente necessário e essencial. Compreende caríssimo? Às vezes você pode perceber que existem doenças guardadas em gavetas. Aprisionamentos de angústias, tristezas profundas, ausência de perdão, amores distribuídos pela metade, relações quase relações, quase servir, quase se relacionar, os quase representam na vida que você está quase represando doenças. Perceba como estão os seus agasalhos, perceba como está o seu cobertor, do que efetivamente você cobre o seu corpo todas as noites, em consciência tranquila, em consciência pacificadora, em consciência conectiva, o inconsciência que ainda te amedronta, te levando para abismos, calabouços, aprisionamentos espirituais, baixo meritriz espiritual, ficando somente no corpo físico, aprisionando o espírito consequentemente. Entendem, caríssimos? Então, deixarei, neste momento, esta lição da casa. Música 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 Música